Nos últimos dias, Paulo Borrachinha concedeu uma entrevista muito esclarecedora ao jornalista Diego Ribas do site AG Fight. A manchete com justiça é que as conversas com o UFC avançaram e, pelo visto, ele vai mesmo continuar na categoria até 84 quilos. Ou seja, de alguma forma, Valide Ismail contornou a imposição do Dana White, que havia sido taxativo, garantiu em mais de uma oportunidade que o brasileiro passaria a ser meio pesado. Borrachinha disse que a história toda do peso não foi tão ruim assim como transpareceu. Em primeiro lugar, porque ele, de fato, nunca havia falhado na balança. Em segundo, o que ele fez, que foi avisar com antecedência para a empresa e para o adversário se ajustarem, é melhor do que simplesmente só aparecer na pesagem e não bater o peso. Terceiro, a gente ficou com a impressão de que ele disse que não bateria os 84 quilos, o UFC, então, marcou a luta para 88 quilos, ele deu outro sinal negativo e aí terminou com 93. Mas não foi o caso, não houve essa progressão. Borrachinha garantiu que a negociação foi de 84 para 93 quilos. E o ruído de informação foi causado pela equipe do Vettori. E uma entrevista que ele mesmo deu, mas se enrolou, porque confundiu o peso em libras. Ele achou que 195 pounds fossem 93 quilos. E assim, é bem verdade que o Dana White sempre odiou peso casado. Para ele, esses meio termos são sem nenhum propósito. Ou é um peso cheio, ou é o outro. O outro ponto importante foi, Borrachinha só tem interesse em um único adversário, o italiano Marvin Vettori. E se não for isso, ele simplesmente não vai lutar. Aí, claro, o pessoal já caiu em cima matando. Afinal, como um cara que vem de duas derrotas e não vence desde agosto de 2019, vai não só dobrar o patrão na questão do peso, como impor o próximo adversário numa muito improvável revanche imediata. Ele pode até querer tudo isso e projetar à vontade através da imprevista. Mas daí, o Vettori e a empresa assinarem são outros 500. Ainda mais usando esse tipo de imposição, que se não for isso, nada mais será. Eu simplesmente não luto mais. Só que o Borrachinha não é tão louco quanto parece, porque, para mim, o detalhe mais importante e sutil dessa entrevista foi que ele está na última luta do atual contrato. E ainda que venha de duas derrotas, uma dela é para o atual campeão, a outra foi uma decisão dividida contestável, que foi luta da noite, e é um dos caras mais populares da categoria, que tem apenas 30 anos e coleciona bônus por performances destacadas. Se em algum momento ele vai ter o mínimo poder de barganha com o líder de mercado, o UFC, a hora é agora, exatamente no processo de renegociação de contratos. O detalhe é o seguinte, lembram a tese do investidor indiano Naval Ravikanti, que diz que uma negociação geralmente é vencida por quem se importa menos? Não é de hoje que Borrachinha demonstra uma certa insatisfação com o Ultimate, seja pela grana que recebe ou pela forma como é tratado. E nessa entrevista, ele deixou transparecer de forma sutil que o futuro pode sim ser longe do Ultimate, até ficou empolgado ali ao falar sobre a possibilidade de lutar boxe. Vejam bem, o Francis enganou estar na posição que está, campeão peso pesado e com a faca no pescoço do Dana White, exatamente porque ele não se importava com a renovação. Ele queria ir para o boxe e não aceitou nenhuma das ofertas de renovação da empresa, arriscou tudo o que tinha, porque se tivesse perdido para o Cyril Gunn, seu valor de mercado despencaria. Como venceu, está aí em posição privilegiada, prestes a receber um aumento colossal ou meter o pé e faturar alto em outro lugar. É óbvio que o caso do Borrachinha não é o mesmo, ele não tem o cinturão dos pesados em posse, mas também tem opções e está disposto a correr risco parecido. Pessoal, o Borrachinha viraria fácil estrela do Bellator num peso médio pós-Mussassi, seria candidatíssimo à conquista do torneio da PFL que paga 1 milhão de dólares e também viraria estrela no One Championship lá do Shakhtar. Vocês podem ter certeza que ele fazer uma luta de boxe aqui no Brasil contra o Vanderlei Silva, por exemplo, no Fight Music Show, representaria a maior bolsa da carreira. E considerando esse cenário, o UFC ir lá e propor para o cara uma bolsa maior e a revanche com o Vettori, para garantir ele por mais tempo, não me parece coisa de outro mundo. Até porque devemos considerar que 1, o Vettori é o número 2 do ranking, mas está no mato sem cachorro total, porque já perdeu para o Israel Adesanya duas vezes. Não vai ter uma trilogia. Com quem ele vai lutar? Com o vencedor de Sean Strickland versus Jack Hermanson? Se for o Sean Strickland, como a categoria já foi limpa, é capaz de ele já receber o title shot caso o Adesanya vença o Whitaker novamente. A outra opção para o Vettori é o perdedor de Derrick Bronson versus Jerry Cannonier. Outra luta eletrizante com o Borrachinha, no peso certo, me parece mais empolgante. A primeira luta entre eles foi um 3x2 muito apertado, com o brasileiro tendo ponto deduzido. Borrachinha corre certo o risco do Dana White se irritar com tantas demandas e o cortar sumariamente como fez com a Chris Borg? Sim, corre. Mas aí sua vida seguiria, como seguiu a da própria Chris Borg, a do Ryan Bader, do cara de sapato, entre outros que ficaram muito bem obrigados fora do Ultimate. Ele corre o risco de esticar a corda, perder essa última luta e ver o seu valor de mercado cair no momento em que fica sem contrato, também corre. Mas me parece que essa é a tendência do momento, né? Lutadores rolando os dados em busca de mais liberdade e melhores acordos, né? mais curtos, mais rentáveis e menos restritivos. Se isso vira moda e ganha escala, ou o UFC vai ter que mudar o seu modelo de negócios e focar mais nos indivíduos do que no institucional, ou vai passar a molhar ainda mais a mão desses corajosos, caras que têm demanda. E é por isso que o novo plano do Paulo Borrachinha não é tão maluco assim. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, a minha leitura da situação, os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa imposição do Borrachinha de voltar pro peso médio e querer uma luta só com o Marvin Vettori? Acham que ele consegue a sua vontade pra renovar com a empresa? Acham que ele deve continuar com o UFC? Ou de repente até tentar vida fora do maior evento de MMA do mundo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o joinha, ajuda muito o Sexto Round a ser propagado pelo YouTube. Se quiser nos ajudar ainda mais e concorrer a cinco camisas todo mês, participar da nossa live dos membros, que vai ser essa quinta-feira, 8h15 da noite, em que a gente sorteia as camisas e bate uma hora de papo com os membros do canal, entre outros benefícios, é só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. E não percam, claro, o podcast dessa semana, que gravamos essa segunda-feira, eu, André Azevedo e Lucas Carrano. debatemos o Fight Music Show, né? O Whindersson Nunes contra Celino Popó Freitas, o nosso veredito. E aí, funcionou? Deu certo? Deu errado? É só clicar no link aqui do lado que vocês conferem, ou nas plataformas de áudio, né? Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima. E aí, vocês tem a conhecer que se inscreva, né? E aí, vocês tem a peek. E aí, vocês tem a conhecer, né?